Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Glorinha, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, me siga no Instagram pra você ver muito mais do meu trabalho e seja muito bem-vindo, é isso aí. Bem, eu me chamo Glorinha e eu vim trazer o passo a passo hoje de um retoque de raiz, estou usando a ProLiz da MyFill, vocês já conhecem essa progressiva que eu trabalho com ela há muito tempo aqui no meu salão e detalhe, tá? O passo a passo tá completinho, vou mostrar depois esse cabelo lavado, então fica até o final e vou falar o preço, gente, vocês me pedem muito pra eu falar preço dos procedimentos que eu cobro. Não é todos que eu me lembre quando eu vou editar, porque eu gravo, gente, em um mês e posto em outro, eu sempre, antigamente eu estocava vídeo, tipo assim, antigamente eu gravava o vídeo e ia postar ele com dois, três meses depois e vocês me pediram pra eu não fazer mais isso. Quem me acompanha no Instagram disse, não, Glorinha, posta mais rápido, que a gente vê você postando no Instagram, a gente quer ver o resultado lá no YouTube dele completo, então tá bom. Assim tenho feito eu, postado mais em tempo real, mas aí eu sempre gravo e me programo, gente, porque pra sair vídeo todo dia aqui no canal tem que ser programado, bonitinho, eu tenho a hora certa, eu tenho os dias certos de gravar e de editar, então, tudo bem eu gravar um mês antes e postar um mês depois, né? Tudo bem, né? E aí, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, essa cliente é nova aqui no salão, ela nunca fez nenhum procedimento comigo, ela me encontrou na internet e depois que ela me encontrou na internet, ela já veio pra cá, ela já trouxe a mãe dela pra cá, mas ela não estava conformada com o resultado que estava o cabelo dela, ela não estava gostando dos produtos que estava usando, ela usava formol, pra quem não sabe, a Prolis da MyFuse é compatível, tá, gente? Eu posso usar ela em cima de um cabelo que tem formol, sem problema nenhum. Então, quando a cliente não está satisfeita, que ela chega no seu salão, você tem que entender o porquê ela não está satisfeita. Por mais que muitas pessoas achem ruim, gente, por mais que muitas pessoas não gostem, Ai, Glorinha, eu não gosto, eu sou cabeleira, eu gosto da prática, eu não gosto de muita conversa, não tenho muito esse hábito de conversar com a minha cliente, você precisa conversar. Porque é conversando que você vai saber o que que ela faz no cabelo, o que que ela gosta de fazer, o que que ela costumava fazer. E se vocês repararem, ela está com as pontas, assim, muito ruins, está precisando cortar, e a primeira coisa que eu descobri conversando com ela é que ela não gosta de cortar. Então, eu preciso chegar em um acordo com essa cliente, eu tenho que mostrar pra ela que ela precisa fazer isso pro bem do cabelo dela, que as coisas que você está planejando fazer vai ser sempre pra melhoria do cabelo dela. Então, conversando, a gente foi se entendendo, mas vamos lá. Você vai fazer esse procedimento, você tem que primeiro entender o que que aconteceu no passado, no histórico do cabelo da sua cliente. Ela pinta o cabelo, tá certo, gente? Então, eu acho que pelo fato dela usar excesso de coloração e sempre alisando, aí chegou um ponto de quebrar o cabelo dela, e isso aconteceu por quê? Vocês estão vendo que eu falo da importância de conversar com sua cliente? Por que que isso aconteceu? Provavelmente, onde ela arrumava o cabelo, não tinha essas informações. Então, hoje, as pessoas que me assistem aqui, eu acredito que tem um diferencial. Você que me assiste, que ouve os meus conselhos, você tem um diferencial. Porque se você aprende comigo, se você me ouve, se você bota em prática as coisas que eu te ensino, você automaticamente tem um diferencial. Você faz coisas diferentes, você não faz as coisas sem pensar, você não faz uma coisa que você sabe que pode dar errado, e você ensina pra sua cliente como ela deve se comportar, como ela deve cuidar desse cabelo, como ela deve manter esse cabelo. E isso tudo é um diferencial. Por mais que a sua cliente não faça, tá? Por mais que você diga, faça sim, e ela não faça. O que importa é que você ensinou. Ela culpar você, não vai poder. Falar mal de você, ela não vai poder. Se ela fizer, é porque realmente ela não tem caráter. Mas, ela não vai fazer isso, porque ela sabe que ela quem errou, que ela foi informada. E assim, gente, o mercado da beleza hoje, tem muitas pessoas boas se reinventando, tem muita gente nova sendo muito criativa. Então, você não pode parar. Você que é profissional há muitos anos, que já tá na área há muitos anos, não fique pra trás não, viu? Fique pra trás não, se reinvente, procure fazer coisas diferentes, procure tá sempre inovando aí no seu salão, pra que você não fique pra trás, tá bom? Tem muita coisa nova acontecendo, então, não fica parada aí não, tá bom? Se reinventa, faz coisas novas, faz coisa diferente, tá bom? E aí, bora lá. Analisando o cabelo dela, vi onde é que tinha falha, vi onde era que dava pra melhorar, e assim a gente foi cuidando desse cabelo. Convenci a ela de cortar, porque era a única opção certa por conta dessas pontas, tá bom, gente? Então, é simples. Não obriga, só convença, fala pra ela que é melhor. E outra, eu, Glorinha, se minha cliente se esmaide e disser não, não corto por nada nesse mundo do meu cabelo, eu também não corto. Lembrando que, quando a cliente vem fazer um alisamento, que ela deixa eu cortar, ou ela não, ou tipo, não é um corte, é um aparo de pontas, ou um cortezinho leve, eu não cobro, tá, gente? Eu não cobro. Mas isso fica a critério de vocês, da forma que vocês gostam de trabalhar. É só um aparo, pra mim não faz diferença. E aí, tudo bem. Tudo, no final eu explico pra vocês direitinho como é que eu formulo um valor. Mas aqui tem vídeo, tá bom? Aqui no canal tem uma live que eu fiz, onde eu explico isso. Depois vocês procuram. Mas eu vou tentar lembrar e ficar falando, no final dos vídeos, o valor que eu cobrei. E aí, gente, é... Eu comecei o passo a passo assim. Primeiro, conversando com ela, entendendo onde ela queria chegar, eu vi que ela mesma que pinta o cabelo dela, então, pelo fato dela mesma pintar, ela pinta melhor na frente e em cima do que atrás. Então, aí na parte de trás não tem coloração nenhuma. A fibra do cabelo dela é cacheada e resistente. Comecei lavando o cabelo com shampoo anti-resíduo, eu lavo umas três vezes pra mim certificado, que ficou bem arrumadinho, bem limpinho, direitinho, com o passo um da progressiva, né? Depois que eu lavo bem lavadinho, eu sequei muito bem e vim aplicando o produto, que é a parte que vocês já viram. Depois que eu aplico o produto, eu deixo ali o seu tempo de ação, em torno de uns 40, 50 minutinhos. Depois que eu deixo ali o tempo agindo, eu só tiro esse produto com água e eu tirei todinho, tá bom? Tirei todinho porque eu tô acostumada a trabalhar tirando ele 100%, tranquilo, não tenho problema com isso. Depois que eu tiro o produto todinho, aí eu venho agora escovando, que foi a parte que vocês viram agora há pouco, escovo esse cabelo normal, aí a parte principal é a parte da chapinha. E como essa cliente tinha um traumazinho, vou dizer entre aspas, de que o cabelo não alisava, ela fazia, e não alisava 100%, ficava partes onduladas, mesmo assim, quando ela chegou aqui, eu vi que eu precisava só retocar a raiz, eu vi que boa parte do cabelo dela tava liso, mas ela alegava que quando molhava em casa não ficava liso, então eu precisei mostrar pra ela que ia ficar. Depois que eu pranchar, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, essa é a hora de fazer transformação, tá bom? Se você não pranchar esse cabelo bem direitinho, ele não vai alisar. E outra, quando você fizer um procedimento desse, que você sentir que não alisou, ou que ficou ainda partes onduladas, mudou o fio, mas não ficou 100% liso, foi falta de pranchada. Só tem como ter sido um produto muito ruim, se não fizer transformação nenhuma, mas não é o caso dessa progressiva, até porque eu tenho alisamentos, e muitas outras pessoas também tem. Com ela, eu já pranchei com um produto, eu só parei de fazer mesmo, porque tirando, dá o mesmo resultado, então eu tiro, né, que é mais prático. Mas aí você pode pranchar com um produto. Faça só um teste de mecha, gente, que você não sabe o que é que tem no cabelo, né? Você só precisa se certificar que o cabelo que você vai fazer, vai dar pra fazer, por conta da saúde. Só isso. Aprovando no teste, aí você pode seguir em frente com o passo a passo. Pronto, depois que eu pranchar, aí sim, lembrem-se que essa é a parte mais importante, você precisa caprichar nas pranchadas, é a parte mais importante do alisamento. Eu capricho mais na raiz, porque como eu disse a vocês, eu notei que o comprimento de ponta já tinha ali um alisamento, tinha ali partes alisadas, então eu preciso caprichar onde não tem, você tem que lembrar disso. Vocês viram que depois que o cabelo tá escovado, não tem como você saber aí onde é que tinha alisamento, onde é que não tem, mas você tem que lembrar pra você fazer exatamente onde não tem, pra você passar menos onde já tinha alisamento. Lembrem-se disso. Depois que eu pranchar, aí quando eu prancho, depois que eu pranchar ele, é que eu venho limpando aquelas pontas. Por quê? Porque ela não queria cortar muito. Ela tem muito medo de cortar o cabelo, então ela não queria cortar muito, eu tenho que limpar aquelas pontas com ele ainda liso. Porque aí eu consigo tirar pouco. Se eu for fazer molhada, eu vou dividir direitinho, eu vou acabar que eu vou cortar demais. pode acabar cortando demais. E eu sempre me preocupo com isso, gente. A única coisa, desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, a única coisa que eu sempre tive pavor foi de ter fama de cabeleiro que corta cabelo mais do que o que você manda. Eu sempre tive pavor disso. Então, eu evito. Eu não queria que ninguém fizesse comigo, eu vou fazer isso com as pessoas. Jamais. Aí olhem só o resultado dele pranchado, como você já consegue ver, que ele já tá certinho, que ele não tem aquelas pontas. Aí pronto. Depois que eu pranchei, ó, podem ver que a parte de cima desbotou, né? Porque é onde ela conseguia pintar. Onde ela conseguia pintar, ele desbotou. Porque é uma progressiva ácida e você aquecendo ele, obviamente, ele vai fazer esse desbote. Eu vou molhar todo o cabelo. Eu não passo mais shampoo, tá certo, gente? Porque eu lavei já e eu tirei, fiz um enxague 100%, então não preciso lavar de shampoo. Depois que eu fiz isso, eu só trato o cabelo. Agora o tratamento eu incluo, tá certo, no valor que eu cobro. Um retoque de raiz, gente, aqui no meu salão cobra, eu cobro, o menor valor é 120 reais, um retoque de raiz. É o menor valor que eu cobro. Então, se é o menor valor que eu cobro, é o menor cabelo, cabelo mais pouco. 120 reais. Nesse cabelo, todo o procedimento ficou em torno de 200 reais, porque eu fiz um retoque de raiz, eu fiz tratamento, então foi esse o valor que eu cobrei. E aí, gostaram? Se gostou, deixe um like, deixe o seu comentário aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.